Se tem alguma dúvida na lista 7, tu pode me pedir que o senhor dá uma luz aqui nessa questão. Não tem problema nenhum, vou pegar aquela questão e tentar te dar umas dicas, vou fazer uma parecida com ela, isso não me incomoda, tá? Só não posso resolver a questão, obviamente, ainda. Vamos ver aí. Qual que é? 34? Vamos que foi o meu ligado, não. Obrigado. Arran. Aham, tá aqui. Livro 2, página 445, exercício 34, vamos ver o que ele nos dizia. Com velocidade constante, resultado igual a 0, uma partícula com carga Q positiva é levada por um agente externo do ponto A ao ponto B entre as placas de um capacitor com carga Q, numa trajetória paralela às placas. Então essa placa está positivamente carregada, a outra placa do capacitor negativamente carregada, as linhas de campo vão da placa das cargas positivas para as cargas negativas, são linhas paralelas igualmente espaçadas, mostrando que é um campo elétrico do tipo uniforme. Ele disse que a distância entre as placas é D, chamou o campo elétrico de E, e ele disse que tinha uma partícula que foi levada do ponto A até o ponto B com velocidade constante. Então a partícula que foi levada do ponto A, partícula essa que tinha uma carga Q. Um agente externo pegou e fez assim, ele quer saber o trabalho realizado sobre este agente externo. Olha, se a partícula tem carga e está imersa em campo elétrico, vai ter uma força elétrica atuando para baixo. Força elétrica, fel. Mas se a velocidade do cara é constante, a força resultante é zero, primeira lei de Newton. Então, logo vai ter que ter uma força externa se opondo a essa força elétrica. Porém, o deslocamento foi para a direita. Trabalho é igual a força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. A força foi essa força externa. O deslocamento foi de A até B, a distância de A até B. Porém, o ângulo entre esta força e o deslocamento é 90 graus. E sempre que a força faz 90 graus com o deslocamento, como o cosseno de 90 é zero, acaba dando zero. Sempre que a força é perpendicular ao deslocamento, ela não realiza trabalho. Uma das maneiras de achar isso. Outra forma de achar isso. O que é a diferença de potencial entre A e B? VAB. É o trabalho para levar a partícula de A até B pela unidade de carga. O quê? Essa é a definição de potencial elétrico, né? Como é que se calcula a diferença de potencial elétrico? VAB é o VA menos o VB. Certo? Só que as superfícies equipotenciais, nessa situação, elas são perpendiculares às leis de campo. Então, aqui tem um potencial constante, tipo 10 volts. Aqui tem um potencial constante, tipo 5 volts. Aqui tem um potencial constante, tipo menos 1 volt. Mas o VA vai ser igual ao VB. Eles estão na mesma superfície equipotencial. Então, como o VA é igual ao VB, quando tu for fazer o VAB, vai dar zero. E aí, se tu joga aqui, né, zero vezes a carga, o trabalho dá zero. Também daria de enxergar por esse outro caminho, se nós lembrássemos que as superfícies equipotenciais são perpendiculares às leis de campo. De umas formas bem distintas, né? E a gente perceber que o trabalho seria zero. Ótima pedida, hein, galera? Letra A. E amor! Amor! Vamos, galerinha, vamos! É possível que vocês não tenham dúvida nenhuma, criaturas do mal! Ah! Não tá, né? Vamos passar na matéria devagarzinho. Tem uma da... Essa postila aí, não é difícil que a gente quiser ver? Ali, ali, ali! Sim, mais uma! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!